e fala meus amigos da criação mais uma vez aqui aí galera a importância da chocadeira duas galinhas duas galinhas no mesmo ninho e vira muita bagunça eu tenho acho que três ou quatro botando tudo aí todo dia eu recolho três quatro ovo nesse mesmo lugar então chocadeira é bom por causa disso mas dá também para quando uma delas entrar no choco primeiro trancar ela aí as outras não entram mas fica ruim né porque daí quando a galinha quer sair para beber água para comer para dar um pouco aí a outra já vai e coloca um ovo no ninho dela aí mistura tudo mesmo que você marque os ovos é complicado mas tá aí é uma curiosidade logo essas duas aí vão começar a botar também e eu tô na guarda dessa galinha cartola aí começar a botar os seus ovos e aí é essa negona aí tá botando não parou de botar até hoje na verdade já botou uns 15 ovos a mais aí galera esse é o galo que eu peguei é como eu tinha dito ele tá bem judiado que eu tinha brigado lá pelo buraco da gaiola um outro galo e não é frango não é galo que já foi cortada fora dele não é um galo não é um galo muito velho mas também não não é um galo novo eu arranquei o rabo dele tava tudo quebrado galera bem feio mesmo o cara dele tava todo machucado e acabei arrancando aí mas ele é de uma cor muito bonita capa amarela só deixei as peninhas que tava boa mesmo a cor muito bonita aí eu diria ó o que é um pulva meio prateado capa amarela é bonito mesmo e a galinha franga né que veio junto com ele é essa daí essa franga aí franguinha ajeitada também muita alinhadinha aí galera os pintinhos eu soltei eles pra tá conhecendo o quintal eram 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 seis né galera infelizmente o mais pequenininho aí ontem choveu muito não deu pra mim tá vindo ficar olhando infelizmente os outros acabou matando ele na hora que eu cheguei ali pra ver tava tudo junto é fizeram um buraco atrás da cabeça dele de tanto que bateram nele mas com certeza ele quis brigar também né e tinha um tinha um tinha só um que tava mais ou menos machucadinho que é esse que ela cinzinha eu acho que é uma fêmea não tem certeza não mas judiaram muito do do pequenininho acabaram matando ele e aí eu soltei essa é fêmea essa branca é fêmea lá atrás da cabeça do pequenininho tá tá meio machucadinho acho que foi esse pulvinho que pegou na briga com o outro que morreu aí quando eles começam a brigar os outros entram no meio aí embola todo mundo brigando acabaram matando ele esse esse aqui é lindo galera esse aqui é muito bonito ele é branco com um pouco de cinza ele vai ficar bem mescado bem mesclado a cor dele é dois brancos totalmente branco esse aqui é branco eu acho que é o machinho também não tenho certeza não essa é a fêmea eu acho e aquele lá eu acho que é o macho esse aqui é macho galera esse é macho esse aqui é certeza que é macho aquele branquinho lá deve ser macho que ela lá eu tô em dúvida e tem esse pretinho aí também que eu acho que é macho esse é macho eles são tudo filho do fumaça meu galo que tá aí tá aí o galo eu soltei ele cedo três e meia da manhã eu soltei ele e prendi no alto pintadinho senão ele ia ficar brigando por baixo o carijózinho pescocinho pelado quis enfrentar um pouquinho ele mas logo já desistiram né porque esse aqui já é galo já galera não é frango não é galo é um galo formado já só tá feio de pena só mas mas creio eu aí que ele vai ficar muito bonito depois de depois de mudar as penas dele aqui tá o carijózinho cada dia mais bonito ele é um pouquinho arisco em relação ao é o pescoço pelado mas não é muito arisco também não isso aqui é cria minha nasceu aqui o pai dele é o pescoço pelado pulou galera sentiu a perna sentiu no pulo dele ele sentiu tá mancando foi nesse pulo agora pulou de mau jeito é ele é filho do pescoço pelado galera um rapaz é que tinha também o pescoço pelado saia muito carijó lá filho do pescoço pelado então dá muito carijó também pescoço pelado é isso aí galera vou me despedindo por aqui meus dois prendinhos tá aqui vou soltar eles agora estão ficando caneludo também e assim que der estarei fazendo mais vídeos aí um grande abraço a todos fiquem todos com deus e até o próximo vídeo e aí